Porque o Tribunal de Contas da União formou maioria para que Lula não precise devolver o relógio lá de ouro, Cartier, que ganhou quando era presidente em 2005. A votação estava acontecendo, já são oito votos, portanto, terminou, né, gente, a votação. Terminou a votação, foram oito votos e eu vou dar aqui para vocês. O relator era Anastasia, lembra? Ele acompanhou a análise técnica do Tribunal de Contas da União que dizia, olha, a regra veio depois, em 2016, então não retroage, não precisa devolver. Então, Anastasia foi nessa linha e teve o apoio do ministro Marcos Benquerer. Depois, teve o Alton, o ministro Alton, como eu antecipei aqui para vocês, que abriu a divergência, ele que fez a regra de 2016, está dizendo, ó, não, tem que devolver, porque ele fez aquela regra do que são os bens personalíssimos. Então, o ministro disse que tem que devolver, não tem meio termo aqui, não, não teve apoio de ninguém e os outros votos seguiram Jorge Oliveira, que foi para o TCU nos anos Bolsonaro, tá? O que que Jorge Oliveira propôs? Um caminho do meio ali, que não tem que devolver, porque de fato não havia regra, mas que tem que dar publicidade para todos os presentes que foram, que o presidente ganhou, que o ex-presidente ganhou, ou quando era presidente à época, ganhou. Isso é importante por quê? Porque o TCU já tinha pedido para o Lula devolver, Lula e Dilma devolver presentes, mas o Cartier não estava na relação. Então, o que Jorge Oliveira está falando é, precisa ter a transparência para saber se devolve ou não. Se não sabe o que ganhou, como é que vai devolver, como é que os órgãos de controle vão pedir para devolver. E aí, nessa avaliação do Jorge Oliveira, os ministros que o apoiaram, que votaram com ele, foram Jonathan de Jesus, Vital do Rego, Haroldo Cedras e Augusto Nardes, tá? Então, dois votos, sete, concluindo aqui, sete votos para não devolver o relógio e um voto para devolver o relógio.